Salve Confrados e Consolos, Irmãos e Irmãs do Mundo dos Vinhos. Eu continuo fazendo vídeos respondendo perguntas. Hoje a pergunta é do Carlos Roberto Walter. Ele disse o seguinte, Professor, por que as garrafas de rio tem alguns nomes diferentes de acordo com o formato delas? Olha, Carlos Roberto Walter, é o formato e é a região que ela se origina. Eu vou pegar aqui cinco tipos de garrafas e vou mostrar para você. Eu vou dar os nomes e vou dizer por que elas têm esses nomes. Eu vou escolher as que eu mais conheço e as que mais se vê no mundo dos vinhos. Então vamos falar dos nomes e estilos de garrafas. Lembrando que várias das garrafas que eu vou mostrar aqui têm nomes das regiões onde elas foram elaboradas pela primeira vez no mundo. E os vinhos que são elaborados hoje no mundo todo utilizam esses tipos de garrafas específicos, mas eles não têm ligação com as regiões com que originaram essas garrafas. Eles só seguem as tradições. A gente sabe que no mundo dos vinhos a tradição é importante e os costumes que perduram de séculos em séculos e gerações em gerações. Vamos começar com o estilo de garrafa mais utilizado no mercado mundial que é o estilo de garrafa que se denomina a Bordeaux. Olha aqui, eu tenho uma Bordeaux. Ela foi elaborada, essa garrafa aqui, não essa, mas a garrafa Bordeaux. Foi elaborada na região de Bordeaux, na França, na Europa, que certamente é a mais usada no mundo todo. Olha só, essa garrafa Bordeaux, esse aqui que eu tenho é um Cacigeiro del Diablo, é uma reserva privada do Chile. Eu comprei lá no Chile esse Cabernet Sauvignon da Conte Toro. Ela tem, assim, os ombros mais marcados, um corpo mais reto. Essa garrafa Bordeaux é mais indicada para vinhos de longa guarda, como é este vinho aqui, pois ele facilita o acúmulo de resíduos sólidos na região do ombro. Quando você serve, aqui como esses ombros são mais alongados, mais largos, os restos e resíduos, na hora de você servir, ele fica acumulado aqui. Claro que cai na tua taça, mas cai menos. Eu tenho também aqui o vinho Trapiche, é um reserva 2012 da Argentina. Também é um Cabernet Sauvignon, não é o maior estilo da Argentina. Quando você fala de Argentina, você fala de Malbec. O vinho Malbec é a maior expressão da Argentina, que também é um vinho francês. Olha aqui, também ele é marcado, os ombros marcados, e um corpo reto, um corpo mais reto. Trapiche, Cabernet Sauvignon da Argentina. A próxima garrafa, ela é mais gordinha, e tem o nome de região de origem dela, é o estilo Borgonha. A maioria dos vinhos feitos com a uva Pinot Noir, olha aqui, esse aqui é um Pinot Noir da Espanha, Infanterinha, é um produto vinho tinto, produto da Espanha, 12%. Ele é menos corpo ao redor do mundo de sempre, quando se faz Pinot Noir, e se envasa com esse estilo, garrafa mais gordinha, garrafa chamada Borgonha. Eu tenho também aqui um vinho da Miolo, ele é o Gamé, também é um vinho com menos corpo. Por que os vinhos com menos corpo são envasados com garrafa, com ombros tênues, assim como se fosse, chamam de garrafa feminina, ele é um corpo mais longo, daí é conhecido por acondicionar o Pinot Noir, esse Gamé. É que justamente quando você serve, como esses vinhos são menos encorpados, e não são envelhecidos, ele não tem muitos resíduos. Eles não são tão tânicos, não tem muitos resíduos. Então quando você serve este vinho, ele não precisa daquele ombro mais alongado, mais saliente, para segurar os resíduos, porque ele não tem tanto resíduo. É um vinho com menos tanino, com menos corpo. A garrafa é essa aqui chamada Borgonha. Bom, eu tenho uma adega aí de uns 400 garrafas de vinho, mas mesmo assim eu não tenho todos os estilos de garrafas. Tem a garrafa que é muito parecida com o estilo Borgonha, com esse estilo aqui, que é a garrafa do estilo Rony, que é do Cote do Rony, na França, que é muito parecida com esse estilo de Borgonha, mas ela é levemente mais gordinha. Eu vou mostrar a foto para vocês aí. E a outra garrafa mais famosa que lembra, o estilo dessas duas já mostradas, é a garrafa estilo Alsácia, que são utilizadas para envazar a grande maioria dos vinhos alemães, os vinhos húngaros, os vinhos da região da Alsácia, vinhos como a uva Riesling, como a Gewurztraminer, a Gewurztraminer, nesse estilo de garrafa, porque são uvas mais plantadas na região da Alsácia e na região da Alemanha. Então essa garrafa estilo Alsácia, ela é uma garrafa assim mais alongada, com ombros muito sutilmente delineados, além dos vinhos da Alsácia, como eu já falei, é os vinhos Riesling da Alemanha, e outros do mundo todo, que utilizam este formato de garrafa. Uma garrafa um pouco diferente, mas que é bastante comum encontrarmos, é a garrafa estilo Champagne. Eu tenho aqui um espumante, esse aqui não é uma Champagne, é um espumante da Castella Amare, dali de próximo de Bento. O formato é praticamente o mesmo da garrafa da Borgonha, com a diferença de que o vidro é mais espesso. Aqui tem cinco atmosferas, aproximadamente, dentro dessa garrafa. De modo que seja, ela tem que ser mais resistente, porque tem gás. É o formato padrão das espumantes. Ela é mais gordinha, mais estilosa, e nasceu na região de Champagne, é óbvio. E todo espumante vinificado no mundo todo, leva esse estilo de garrafa. Claro que, esse aqui é um espumante, porque Champagne só se produz, só se pode utilizar o nome, na região de Champagne. Aqui, então, Castella Amare, que é do distrito de Farroupilha, ali próximo de Bento Gonçalves. Muito bom, tem vinhos muito bons, e vinhos com preços excelentes. E, por fim, que eu quero falar para vocês, eu vou botar mais uma garrafa aqui, para vocês, que é a garrafa do vinho de Porto. E recebe esse nome, porque nasceu na região onde se produz o vinho do Porto, em Portugal. A gente sabe que todas as garrafas têm o volume convencional de 750 ml, mas todos esses estilos podem ser produzidos com tamanhos diferentes. Você vê aqui, ó. Eu tenho um vinho da Miolo, 375 ml. Eu tenho um Alaris, que é um Malbec da Trapiti. Esse aqui, tem 187 ml. Olha a diferença que tem este vinho aqui da Trapiti. Então, mas o estilo de garrafa é o mesmo. Se você desenvolver, é o mesmo estilo de garrafa. Bom, mas essa é a história de tamanho de garrafa, é um assunto para outro vídeo, se alguém tiver dúvida. Então, temos muitas definições de nomes que podemos dar às garrafas de vinho, de acordo com as quantidades de litros que cabem nesses estilos de garrafas diferentes. Eu mostrei seis. Eu falei que ia mostrar cinco, Carlos Alberto Walter. Mas eu mostrei seis tipos, seis estilos de garrafas que mais se utiliza no mundo dos vinhos. Um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando, que o nosso mundo dos vinhos continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais em estilo, em sabor, em qualidade e em vinhedos maravilhosos, paisagens maravilhosas que a gente visita e pode apreciar esses vinhedos e essas vinícolas do mundo todo. Até mais!